Livre-se de uma vez por toda da presença indesejada de formigas caseiras, baratas, moscas e suas larvas com o Neutrine Local Action da Inset Max, que agora conta também com a apresentação monodose de 35 ml. Sua fórmula inovadora e pronta para o uso é mais prática, segura e possui exclusivos atrativos alimentares e sexuais irresistíveis para os insetos. Essa tecnologia permite que você use uma dose muito menor de produto, com resultado superior comparado ao uso de inseticidas comuns. Ao aplicar Neutrine Local Action nos ambientes em que as pragas se encontram, elas serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão. Ao retornarem para seus esconderijos, as pragas contaminarão os linhos por completo. Para baratas, aplique em frestas, fendas, embaixo de bancadas, cantos, dobradiças de armários, ralos e caixas de gordura. Em caso de formiga, aplique de forma localizada, sempre onde as formigas caminham. Já para moscas, deve ser aplicado em locais onde elas pousam, além de ralos, lixo e pontos onde as larvas se formam. Não deixe que as pragas se adaptem ao seu ambiente. Use Neutrine Local Action.